Orientações para os professores. Considerando as competências e habilidades para a área de linguagens previstas na BNCC1. 1. Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como formas de significação da realidade e expressão de subjetividades e identidades sociais e culturais. 2. Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem, artísticas, corporais e linguísticas. 3. Em diferentes campos da atividade humana, para continuar aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação na vida social e colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. 3. Utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual motora, 4. Como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital. 4. Para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação. 4. Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, atuando criticamente frente às questões do mundo contemporâneo. 5. Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas manifestações artísticas e culturais das locais às mundiais, inclusive aquelas pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como participar de práticas diversificadas, individuais e coletivas da produção artístico-cultural, com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas. O componente língua portuguesa da educação básica dialoga com documentos e orientações curriculares produzidos nas últimas décadas, buscando atualizá-los em relação às pesquisas recentes da área e às transformações das práticas de linguagem ocorridas neste século, devidas, em grandes partes, ao desenvolvimento das tecnologias digitais da informação e comunicação, TDIC. Assume-se, aqui, a perspectiva enunciativa e discursiva de linguagem, já assumida em outros documentos, como os parâmetros curriculares nacionais, PCN, para os quais a linguagem é uma forma de ação interindividual orientada para uma finalidade específica, um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes numa sociedade, nos distintos momentos de sua história. Brasil, 1988, T-20. Tal proposta assume a centralidade do texto como unidade de trabalho e as perspectivas enunciativas discursivas na abordagem, de forma a sempre relacionar os textos a seus contextos de produção e o desenvolvimento de habilidades ao uso significativo da linguagem em atividades de leitura, escuta e produção de textos em várias mídias e semioses. Ao mesmo tempo que se fundamenta em concepções e conceitos já disseminados em outros documentos e orientações curriculares e em contextos variados de formação de professores, já relativamente conhecidos no ambiente escolar, tais como práticas de linguagem, discurso e gêneros discursivos, gêneros textuais, esferas, campos de circulação dos discursos, considera as práticas contemporâneas de linguagem sem o que a participação nas esferas da vida pública, do trabalho e pessoal pode se dar de forma desigual. Na esfera do que foi proposto nos parâmetros curriculares nacionais, o texto ganha centralidade na definição dos conteúdos, habilidades e objetivos, considerando a partir de seu pertencimento a um gênero discursivo que circula em diferentes esferas, campos sociais de atividade, comunicação, uso da linguagem. Os conhecimentos sobre os gêneros, sobre os textos, sobre a língua, sobre a norma padrão, sobre as diferentes linguagens semiosas, devem ser mobilizados em favor do desenvolvimento das capacidades de leitura, produção e tratamento das linguagens, que, por sua vez, devem estar a serviço da ampliação das possibilidades de participação em práticas de diferentes esferas, campos de atividades humanas. Ao componente língua portuguesa, cabe, então, proporcionar aos estudantes experiências que contribuam para a ampliação dos letramentos, de forma a possibilitar a participação significativa e crítica nas diversas práticas sociais permeadas, constituídas pela oralidade, pela escrita e por outras linguagens. Pesquisa sobre a prática de leitura oral. Nós vamos deixar os links anexados no vídeo, para que vocês possam estar entrando e acessando todo o conteúdo. Sugestões para trabalhar a leitura em sala de aula. Apresentar a origem da leitura oral e ou a narração de histórias. Todos os dias, o professor lê para os alunos na sala de aula. Todos os dias, ter momentos de leitura oral na sala de aula. Todos os dias, apresentar diversas formas de leituras oral. Vídeos, trazendo pessoas para ler, Convidar crianças, Outras professores, Pais, Alunos mais velhos para lerem em sua sala, Levar seus alunos para ler para outros, Aproveitar os momentos e os espaços, Hora do conto, Bom dia, boa tarde, Roda de leitura, Biblioteca, Sala de leitura, Cantinho de leitura, E etc. Em que isso já ocorre na escola e ou na sala de aula e fomentar mais.